bom dia amigos e amigas do canal luiz sati paraná mais um vídeo para vocês satélite intel sat 14 posição orbital 45w consegui fazer apontamento com três frequências a principal que eu fiz foi essa aqui ó 11 mil 734 símbolo de transmissão 7500 a polaridade é horizontal sinal desse satélite intel sat 14 fraquíssimo a minha antena é de um metro e vinte vou mostrar antena para vocês aqui ó ok quem gostou do vídeo aí dá um joinha e se inscreva no canal até o próximo vídeo valeu